2018, Rádio Mira, 24 horas por dia, sempre online. 17 horas e 29 minutos aproximadamente e Carlos continuamos agora com a França, não é assim? Exatamente, temos aqui então um do Mini Club francês que está presente aqui no IMM 2018 na Praia de Mira e vou-lhes fazer algumas perguntas e pedir para se apresentarem. Bom dia, obrigado por ter aceitado a convidado a apresentar o Mini Club e nos dizer o que vocês pensam do Portugal e de l'organização até agora do evento e eventualmente nos ajudar a melhorar para os dois dias que nos restam, os dois dias que nos restam, os dois dias que nos restam, o que é a possibilidade de melhorar e de fazer em sorte que todo mundo se sente bem para todas as nationalidades. Eu te escuto, obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Para começar, eu sou o representante do Mini Club Atlantique de Aquitaine, pois o presidente não conseguiu venir. e nós somos um clube, como o nome lhe indica, de Bordeaux. E então, em relação à organização, até agora, nós estamos chegando aqui e tudo se passa muito bem. O beau tempo a l'air de vir com nós, em mais. E depois, nós temos recuperado nosso emplazamento. Todos os adhérents não estão ainda chegando, mas, normalmente, isso deveria se fazer hoje, até hoje, até hoje, até hoje. Parfait. Nós, de todas as, porque nós nos ocupamos muito a l'entrata, de receber todas as pessoas, nós fazemos que as pessoas encontramam o mais rápido, e que todo mundo se instalasse como ele precisa, para ter tudo o que você pode profitar no melhor dia. Est-ce qu'il y a des idées, des choses que vous avez vues à l'extérieur, que l'on n'a peut-être pas mises en place, que pourraient éventuellement nous aider pour le futur ? Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Alors, au niveau amélioration, si on peut dire amélioration, c'est peut-être penser pour une prochaine fois, faire un fléchage pour venir ici. Quand on peut faire une comparaison pour ceux qui sont allés en Belgique, il y avait un fléchage bien avant de la situation. Ne serait-ce que sur les cinq derniers kilomètres ? D'accord. C'est un petit peu confus, mais on y arrive. D'accord. C'est bien d'avoir un aperçu ou avoir un feedback de ce qui a amélioré. Et j'en ferai part à l'organisation pour voir si on peut encore mettre en place des indications qui peuvent faciliter l'accès à l'événement. Merci encore d'être présent au IMM 2018 à Pré-Admira et nous ferons la sorte que vous vous sentez bien et d'accueillir encore tous les autres participants qui vont arriver de votre mini club, comme de tous les autres. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci. Très bien, merci. Ora, pois, portanto, as várias perguntas que fiz foi desde quand est que j'ai eu? Tant que j'ai eu? 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 ou evento, portanto, pelo menos indicações numa área de 5 a 10 km antes de cá chegar, porque eles dizem que talvez não esteja assim tão facilitado quanto isso, com um GPS ou eventualmente um telemóvel se consegue chegar, mas minis são carros assim de antigamente e nem todos eles têm essas facilidades, por isso se houver possibilidades ainda de pôr alguma marcação ou indicações para cá chegar mais rapidamente, talvez seria uma das coisas que eu vou transmitir à organização para facilitar o acesso, mas basicamente são estas as perguntas que eu fiz e as respostas que eu tive aqui do grupo Aquitaine Minis em França. Muito obrigado. Exatamente. Fica a dica então.